O que chamou a sua atenção na análise da Grafóloga? Eu tenho essa mesma qualidade, que é ser ansioso e não ter papas na língua quando precisa ser duro com alguém. Você acha que é qualidade, Theo? Ser ansioso? Acho que é qualidade, porque ele não deixa de estar sendo espontâneo e verdadeiro, mas tem coisas que foram demais, tipo isso da Monique, de aproveitar a posição de fazendeiro e dizer, eu estou lhe pedindo para ele fazer o seu serviço, não precisava, só isso. Não precisava? Acho que não. Desculpa, é a opinião dele. Agora eu acho o seguinte, pelo menos o que eu soube, o que eu soube de outras fazendas, é que o fazendeiro não fazia nada. Isso aí é ser muito folgado, é ser uma pessoa que não cumpre a regra do programa, entendeu? Inclusive na sua, na época que você participou da fazenda, tem a gente lá que não fazia nada e o fazendeiro, eu não dei ódio para a Monique, eu estava numa discussão com a Monique, quer dizer, eu não, ela que discutiu comigo. Eu sou fazendeiro, fui carinhosamente acordá-la, ok? Eu entendo tudo lá dentro, é mais difícil, a gente se irrita mais, fica mais brabo lá, tem mil dificuldades, mas tipo, é um dos defeitozinhos que eu acho que te enfraqueceu, assim, que não precisava. Se você não tivesse tido-se um pouco arrogante com ela, como foi, teria sido melhor. Eu arrogante? Acho que ali foi... Eu arrogante, olha quem fala, pô! Não, peraí, peraí, justamente, eu fui contratado, eu fui contratado para falar sobre você, não sei o que está a questão. Peraí, 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 eu já fui muito julgado, já, já fui bastante, agora é você. Não, mas, Gugu, desculpe, veja só, por exemplo, eu em nenhum minuto eu cheguei para ninguém da fazenda, desculpe, desculpe, Tel, perdão, mas já eu só estou simplesmente rebatendo, desculpa, Gugu, você me perdoe. Pode falar, pode falar. É, telespectador, me desculpe, é o seguinte, você falou de arrogância, desculpe, eu não cheguei em nenhum minuto, em um mês que eu estou lá, não sei quanto tempo você ficou. Três semanas, uma semana mesmo. É uma semana mesmo, então eu já fiquei mais que você, prova que você teve menos qualidade que eu. Então é o seguinte... Se não, não, eu discordo, eu discordo, porque se você botar no Twitter agora, quem vocês querem que volte para a fazenda, eu jogo contigo, que eu te ganho de vareio, meu amigo, de vareio. Eu sou o cara que o Brasil mais quer na fazenda, e aí está a resposta. Agora eu não preciso vir discutir contigo aqui, para a mídia, para nada, entendeu? Agora você está sendo julgado aqui, não eu. Ok. Então, então, pera aí, você que disse que não foi arrogante, eu não sei dessa cena, eu não vi essa cena, mas eu quero ver junto com o telespectador, vamos ver. Eu quero saber qual é o teu problema comigo, qual é o teu problema pessoal, é emocional, qual é o teu problema comigo, é eu, o João Kleber que está falando. Que isso? Olha o meu olho, olha o meu problema, João Kleber, não, eu estou falando com você, João, fica aqui, João Kleber e Munique Eves, qual é o problema que você vem comigo? O que eu te fiz de mal? O que eu fiz de mal, o que você acha que eu sou mal? O que eu falei com o telespectador foi aquilo que eu falei aqui, eu fiz alguma coisa errada, foi, você não falou, o menino joga, ele tosse para o Flamengo, ele tosse para o Flamengo, e até meu filho, até meu filho, pode falar. Você ouviu? Deixa o João, deixa o João falar. Isso aqui é ser frontal, não é ser arrogante. Frontal é o seguinte, é olhar no olho da pessoa e dizer assim, qual é o seu problema comigo? Isso eu acho legal. Então foi o que eu fiz com a Munique. Agora, por exemplo, quando você falava, esse é irmão desse, esse é irmão desse, é primo desse, primo desse, eu vi ali para você, esse é irmão desse adotivo, está se entendendo como é que é? Então não tem esse... Eu não estou, não estou. É, mas é, entendeu? Então é o adotivo, não tem irmão, irmão, primo, isso aqui é adotivo, não tem essa. Então eu só vou dizer uma coisa, Théo, na boa, uma coisa que eu vi do Gui aqui, que também não gostei, num comentário que o Gui fez, já vou antecipadamente, porque eu não... Eu detesto o Gui, eu estou esperando o Gui aqui, eu aceitei vir aqui para esperar o Gui, eu quero falar isso para todo mundo. Não, o Gui teve uma coisa ali, uma coisa que ele falou, depois eu faço o comentário. Mas você sabe que quando surgiu, não sei de onde, que você poderia entrar na Fazenda, seria um dos ex-participantes, o Gui, eu e o Dinei falam, se ele vier para cá, para arrumar conclusão, ameaçar, dar porrada em alguém, dar murro em alguém, como você teve lá um problema lá com o meu rapaz. Você não sabe o motivo? O motivo foi horrível, foi horrível, eu sou uma pessoa que só é brabo quando eu sou muito desrespeitado, e eu fiquei brabo e volto um outro, eu fico brabo para sempre falando esse irmão desse. Mas eu só vou dizer uma coisa a você, se você fizesse isso com nós, nós tínhamos combinado o seguinte, que nós seríamos expulsos, mas que o pau ia comer e ia... Vem pra cá, vem pra cá, Sheila.